Olá pessoal, estamos aqui no Lojão dos Fabricantes. A loja fica na rua Francisco Verdugo, no Jardim Serrano, número 56. Podem entrar em contato com a gente no WhatsApp ou por aqui mesmo, pelo Messenger. Olha só gente, aqui na loja tem bonés, adulto e infantil. Olha só gente, infantil 15 reais, tem bastante modelinhos e de adulto de 20 a 25 reais. Tem bastante modelos, tem boné de time, tem esse outro modelo também que é 25 reais, tem outras cores, tá? Olha só, tem tipo chapéuzinho pra criança. Tem boné feminino e masculino. Bastante modelos de bonés, hein gente? Olha só, aqui do outro lado tem mais modelos também. De 20 a 25 reais, os modelos de bonés. Tem boné da Adidas, de time, olha só da Tommy. Tem boné da Oakley, da Lacoste, tem bastante modelos. Tem também, gente, cuecas, tá bom? Bastante modelos de cuecas. Tanto box quanto cueca normal, sem ser box. Cueca box, 10 reais cada uma, do P até o GG. Tem bastante opção, estampada lisa. Do P até o GG pra vocês. E a cueca normal, o pacote é de 20 a 25 reais. Depende aí do tamanho. Se for tamanho além do GG, é 25 reais, olha só. Tem até o tamanho G3. Tem cueca box também, tamanho grande. Tamanho G1, G2 e G3. A gente tem também meias. Tem meia social, meia pra jogar bola. Tem meia soquete, que é 3 por 10. 3 pares por 10 reais. Feminina e masculina. Tem também meia de cano longo. 3 pares por 12 reais. Muito boa pra usar com bota, né? Pra trabalhar. E de acessórios a gente tem também, gente. Olha só. Relógios. Relógio adulto e infantil. Olha só. Esses outros modelos aqui também, muito bonitos. Esses modelos é 35 reais. E tem também modelos de 20 a 25 reais. De acessórios, a gente tem presilhas também pro cabelo. Presilha, tiaras. Bastante modelos de tiara. Olha só. Tem tiara pra adulto e infantil. Tem bandana. Bandana é 10 reais. E as tiaras de 20 a 25 reais. Olha só. Tem laço pra pôr no cabelo. Tem laço. Uma graça também. Olha só. Olha só esses outros também que bonitos. Laço pra pôr no cabelo. 5 reais. O pequeno é 5 e o grandão é 10. Olha só, gente. Tem esse modelo também. Tem esse modelo também. Tem mais modelos, ó, daquele boné. Várias cores. Dá pra montar um look, né, com ele. A gente tem também, olha só, esses elastiquinhos, presilhinhas. Bastante acessórios pro cabelo. Também, ó, temos luvas, feminina e masculina, de adulto. Pra usar no frio, olha só, gente. Vai esquentar bastante. Tem várias cores, tá? O par de luvas, 5 reais, tá bom, gente? De acessório pra cabeça também tem bonés, chapéu. Olha só esses modelinhos. Dá pra montar um look bacana com eles também. 25 reais o chapéuzinho. E temos também uma grande variedade de raibã, óculos, de sol. Tem adulto e infantil. Os óculos de sol na faixa é de 25 reais, tá, gente? Depende do modelo. E tem bastante opção pra vocês, hein? A gente tem, gente, muita opção de acessórios pro cabelo. Olha só. É um acessório mais bonito que o outro. Tem bijuterias também. Colar, pulseira, alargador. Tudo por um preço muito bacana. Olha só quanta coisa, hein, gente? E luvas a gente tem infantil também. Já mostrei pra vocês as de adulto e tem também infantil. Olha só, gente. Tem aqui na loja bolsinha pra pôr moeda. Tem necessaire. Tem também carteira. Aquela bolsinha pra colocar o óculos. Na faixa, gente, de 25 reais. A gente tem capinhas de celular. Vários modelos. Bastante capinhas bonitas. Temos película pra celular também. Temos película pra celular também. Fone de ouvido, cabo, cabo, cabo carregador. Tem pra iPhone. Pra todos os modelos. E fone de ouvido também. Tem fone que é 20, fone que é 15. E são fones de ouvido muito bons, viu? Muito bons. Temos também, ó, de eletrônicos. Calculadora. Pilhas. Suporte pra colocar no carro. O suporte tá 30 reais. Tem calculadora por 35 reais. Olha só, gente. Tem também cartão de memória. 60 reais. Pen drive. Por 60 reais. De fone de ouvido também tem esse outro modelo, que é 70 reais. Ai, ai, você tá... Porra, meu! Ai, eu tô na cabeça! Tá terminando! E muito mais, hein, gente. Aqui na loja tem de tudo mesmo. A gente tem vários modelos de pochetes. Pochetes de 25 a 35 reais, tá, gente? Olha só. Tem rosa, preta, estampada. Tem essas bolsinhas da Nike. Olha só que bonita. 25 reais. Tem da Adidas também. Da Adidas tem preta e vermelha. E bolsinha da Nike tem preta ou rosa. Eu acho muito chique essas bolsas que dá pra usar do lado, assim. A gente tem cintos também de acessório. Do tamanho P até o G. Tem cinto branco ou preto. E tem os cintos femininos também, coloridos, preto. Bastante opção também. Além de cintos, a gente tem gravatas. Tem muita variedade de modelos. Olha só. Tem bastante modelos de gravatas. Por 25 reais, gente. A gente também tem perfumes. Tem muitos modelos de perfumes. Olha só. Tem da Ferrari, da Lacoste. Good Girl. E muito mais, viu, gente? Temos também caixa de som. Essa pequenininha sai por 45 reais. E tem mais modelos também aqui. Tem essa caixa de som que ela é em formato de um carro. Bem diferente, né, gente? E esse modelo sai por 150 reais. Daquela pequenininha tem outras cores. Ela tem preta. Tá bom? A pequena, 45 reais. Aqui também tem mais modelos de relógios. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Tem esse modelo que ele vem com uma pulseira. Por 60 reais, hein? Os dois. A gente tem também cortador de unha. 10 reais cada. E são muito resistentes, viu? Tem calculadora pequena, se você não quiser levar a grande, ó. Tem a grande e a pequena. Bijuteria, a gente tem bastante opção também. Cada anelzinho é 5 reais. Tem aliança. Tem também anel maiorzinho, ó. Esses grandão é 10 reais. E esses pequenininhos, mais delicados, é 5 reais. Olha só que graça esses brinquinhos de bolinha. 5 reais cada. Tem também essa xuxinha de pedrinhas. Que é 5 reais cada. Tem esses modelos de tiara também, com pedrinhas. Super delicado. A gente tem também piercings, tá? Tem vários modelos. Tem de língua, de umbigo. Olha só. Tem piercing de nariz. E é 5 reais cada piercing. Esse pequenininho é 1 real. E esses de umbigo, de língua, é 5 reais cada. Tem bastante opção, hein, gente? Tem esse outro modelo, que é 1 real cada. E muito mais. Olha só quanto acessório tem para o cabelo, gente. Olha só que graça esses laços de cabelo. Tem várias cores. Tem preto, branco, vermelho. A gente tem brincos. De 5 a 10 reais, depende aí do modelo. Tem esses mais delicados, ó. Que é 5 reais. Bastante variedade, hein, gente? Você que ainda não conhece a loja, venha conhecer. Podem estar tirando suas dúvidas, tá bom? E vendemos peças em atacado ou varejo para vocês. Temos também cuecas infantis. 20 reais o pacote com 3. E tem do P até o GG. Tem cueca normal ou cueca box infantil. Tem também meia calça para usar no frio. Meia calça infantil. Tem meias 3 por 10. 3 pares por 10 reais. Para todos os tamanhos, olha só. Feminina ou masculina. Temos brinquedos. Tem carrinho, motinha. Tem barbie. Tem celular de brinquedo. Olha só. Tem bola. Tem bichinhos. Tem o boneco do Lucas Neto. E muito mais, viu, gente? A gente tem também bolsas. Na faixa de 50, 60 reais. Olha só. Bermudas. Na parte de roupas. Chinelos. Meia calça também tem para adulto, tá bom? Tem com ou sem a perna fechada, sim. Para usar aí no frio, vai esquentar bem. Meia calça, 25 reais. Tem peças íntimas também. Conjunto de lingerie. Conjunto de lingerie do P até o GG é 35 reais. Tem também só o sutiã. Ou só a calcinha separado. Tem calcinha de malha ou renda. Tem topinho para usar por baixo da blusa. Com ou sem bojo. E sutiã também tem com ou sem bojo. Temos também conjuntinho da Calvin Klein. Por 25 reais o conjunto. Tem várias cores e do tamanho P até o GG, tá, gente? Olha só. E é um pano super confortável. Qualquer dúvida, tá, pessoal? O que vocês tiverem, podem perguntar. Podem perguntar preço, pedir foto e muito mais. Podem ficar à vontade para tirar a dúvida de vocês. Temos chinelos adulto e infantil. Havaianas é 25 reais. E esse outro modelo aqui é 40 reais. Tem chinelo infantil que é 20 reais. A gente tem regatas basiquinhas por 12 reais. Tem do P até o GG, várias cores. E tem regatas de academia, que é 25 reais cada. Regata de academia, 25 reais. E regata basiquinha, 12 reais. A gente tem também shortinho de pano, por 25 reais. E tem do P até o GG. Olha só. Tem shorts da Nike, shorts da Love, várias cores. E do P até o GG. E do P até o GG. Olha só, gente. Quantos modelinhos. E super confortável, né, gente? Tem muita opção. É isso aí, pessoal. Não deixem de acompanhar a gente, tá? Sempre tem novidade aqui na loja. E é isso aí. Um bom final de semana para todos. E até a próxima live.